Olá irmãos e irmãs, hoje é quinta-feira, hoje um dia especial de oração, de adoração, de rezar pelas vocações, um dia de nos aproximar do amor de Deus e assim nos aproximar deste que se faz presença e se torna acessível a todos nós. Cristo que quis permanecer em um pequeno pedaço de pão para estar conosco, para conviver conosco, para fazer parte da nossa vida. Santa Teresinha nos ensina que Cristo quis estar nesse pedaço de pão, mas não para ficar dentro de um sacrário, mas sim dentro do nosso coração. Que nós possamos acolher Jesus na nossa vida, que possamos fazer com que Ele se torne presença e assim hoje fazer a nossa adoração, fazer bem a nossa oração, colocando tudo aquilo que estamos vivendo, cada um na sua particularidade, procure fazer a sua oração, apresente as dificuldades, as conquistas, os seus sonhos, nas mãos de Deus. Obrigado você que nos acompanha pela TV Evangelizar. E assim somos convidados também a nos tornar membros desta obra de Deus, sendo associados. Por isso ligue para nós, 041-321-6060 e depois que atender, tecle 1. Tire suas dúvidas e se torne um associado fiel. Obrigado também a todos que nos acompanham diariamente por meio do Facebook, do YouTube e do WhatsApp. Pegue sua Bíblia. Vamos juntos meditar a palavra deste dia, que é retirada de Lucas, capítulo 17, versículos 20 ao 25. O texto diz assim, Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu, O reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos, Dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão, Ele está ali ou Ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, Pois, como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, Assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, Ele deverá sofrer muito E ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, Este se dar conta De que o reino de Deus pode acontecer No meio de nós É ter um coração mais sensível à ação de Deus Estar atentos Muitas vezes nós ficamos esperando Como que Um espetáculo que acontece diante dos nossos olhos E a partir daquele momento, então, começamos a acreditar E aí essas pessoas que estavam convivendo com Jesus Queriam saber Como chegaria ao reino de Deus De que forma Fogo caindo do céu Ficavam criando, fantasiando coisas E Jesus diz O reino de Deus Não vem ostensivamente O reino de Deus acontece na calmaria do nosso dia Nessa percepção Nas necessidades do nosso próximo Nessa acolhida de Deus Que vem a cada manhã A cada dia Nos convidando a meditar a palavra de Deus Nesse trato fraterno Na relação de amizade De amor, de carinho É aí que o reino de Deus vai se manifestando Por quê? Porque essas são atitudes Que o Cristo nos ensina E é esta presença do Cristo em nossa vida Que vai transformando A nossa realidade E aí nós vamos fazendo esta experiência De céu Já aqui na terra Se nós conseguimos nos olhar como irmãos Se nós conseguimos nos amar Estas são experiências do céu E é o reino de Deus Que vai acontecendo Por isso não são Eventos isolados Momentos isolados Mas é no todo da nossa vida Que nós vamos vendo o reino de Deus acontecer Jesus diz Não se poderá dizer Ele está aqui ou está ali Porque o reino de Deus está Entre vós Nesta relação Não se dá no momento isolado Mas se dá na comunhão Nesse trato Então se o reino de Deus acontece Entre nós No meio de nós Então é necessário Que haja Uma boa relação Com as pessoas De cumplicidade De acolhimento Onde muitas vezes Nós também colocamos As nossas necessidades Para que outros Possam nos ajudar Assim também Outras tantas vezes Nós vamos ter que ajudar Uns aos outros E é assim que o reino de Deus acontece Quando nós não conseguimos Aceitar a presença de Deus No nosso meio Esse Cristo que se encarna Que assume a nossa condição humana Na pequenez No silêncio de uma gruta Sozinho Se nós não conseguirmos Assimilar isso na nossa vida Que é nesse silêncio Que Deus vai se encarnando Deus assumindo a nossa condição humana É nesse silêncio Que Ele continua atuando No silêncio do seu coração Onde muitas vezes Você se coloca em oração E não sabe o que dizer Para Deus Apenas diga para Ele Senhor Eu estou aqui E é nesse silêncio E é nesse silêncio Que Deus vai agindo em você E você vai sentir essa presença Amorosa e carinhosa Do Cristo Habitando Meu O seu coração Muitas vezes Muitas vezes sentiremos Para Deus Vamos permitir que Ele faça parte Da nossa vida E assim vamos caminhar juntos Para que o reino de Deus Aconteça Entre nós O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Deus Todo-Poderoso Por intercessão De nossa Mãe do Céu A Virgem Maria Abençoe a cada um de vós Abençoe as vossas famílias Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Fiquem todos com Deus Até o próximo programa